Vamos começar então. Eu vou deixar aqui um link abaixo do Canva para você estar entrando. E você vai colocar essa configuração aqui, que é 202.560 por 1.440, que vai ficar esse tamanho aí, porque esse tamanho é o tamanho para você estar fazendo a capa. Se você fizer menor, não consegue colocar lá no layout, lá no seu canal, tá? Então, vamos lá começar. Tá? Primeiramente, você vai escolher o seu papel de parede. Você vai entrar no Google, vai lá, bota lá, papel de parede. É... e vai pesquisar o que você mais gosta. Vai fazer o download e vai vir aqui onde vocês estão vendo aí, ó. Vai fazer o download da sua imagem. Aqui você vai trazer tudo o que você quer estar utilizando na sua capa, tá? Eu botei figura, eu botei minha foto, eu botei o plano de fundo, tudo aqui para me estar utilizando como vocês estão vendo aí. Aí eu vou, coloco direitinho, vou cobrir todo aquele espaço branco com o meu fundo, para começar a criar a arte do meu canal. Aí vai da sua escolha. Você coloca o papel, a cor que você gosta do estilo do seu canal. E esse que vocês estão vendo aí agora, é para você também fazer o download. Eu vou deixar também um link aqui para vocês estarem fazendo o download dessa foto aí. Que aí é que você tem um tamanho para você centralizar tudo o que você vai utilizar no seu canal. Porque se você ultrapassar esse limite aí que vocês vão ver eu fazendo, vai ficar fora quando você salvar. Porque é um tamanho de tela, outro tamanho de celular, outro tamanho de televisão. Então fazem igualzinho que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Aí você vai escolher a foto e vai começar a montar, usar a sua criatividade, como vou estar mostrando aí para vocês. Lembrando, não ultrapasse essa margem aí que eu estou mostrando aí para vocês. Então vou deixar aí passando. Vou adiantar um pouquinho o vídeo para vocês verem aí. Que aí é só você montar de acordo com o seu gosto, tá? Que aqui tem a opção de você botar foto, de você botar texto, figuras. Aí você vai usar a sua criatividade. Vou estar adiantando aí o vídeo para vocês verem aí como é que eu faço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.